Se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, clica aqui, inscreva-se e depois vocês clicam nesse sininho aqui para receber todas as notificações dos vídeos novos que eu postar no canal. E aí galera, Tubarão na área, trazendo para vocês hoje mais uma vez vídeo de Clash Royale, o vídeo de hoje está monstro galera, por quê? Olha isso galera, PMD Aron, é um dos maiores jogadores de Clash Royale que temos no mundo, peguei ele no grande desafio e olha o que aconteceu. Primeiro galera, vou estar mostrando para vocês o deck, o perfil dele, o deck está ali, olha isso, ele hoje está com 4.245, começou a temporada agora, olha a quantidade de vitória que ele tem, 4.473, Ele usa a cabana de Bárbaros como prioridade, não foi o caso nessa batalha que ele fez comigo galera, olha o máximo de troféus que ele chegou, 5.466 troféus galera, 5.466, olha isso galera, partidas jogadas aí no estatística de torneio né, 60 mil cartas que ele ganhou, vamos ver o clã dele aqui ó, top demais, cadê? Não dá para ver aqui né galera, então vamos voltar lá para o começo, vamos aqui ó galera, no ranking aqui para vocês terem uma ideia, no ranking global, entendeu? Vamos ver aqui ó, vamos ver aqui os melhores da temporada passada, olha isso galera, o cara que foi o top 1 chegou a 5.570 troféus galera, se vocês viram a quantidade de troféus que o maluco tem, o maluco joga demais, o maluco é top, E vocês vão ver que batalha épica foi essa, vamos lá galera, vamos para a batalha aí para vocês terem uma ideia de como funcionou, olha isso, chegamos na arena aí ó, olha lá o HK Sporting, é um clã top mundial, entendeu galera? E vamos lá, no nível de torneio do grande desafio né, todo mundo está de igual para igual, as paradas funcionam melhor, entendeu? Ele veio lá em cima com aquele cavaleiro dele, aqui atrás eu joguei o meu lançador e vamos ver qual vai ser o desenrolar, ele está vindo agora já com o Mega Servo né, joguei minha mosqueteira ali para porrar o Mega Servo né cara, Já vai levar de rala, ele só vai dar uma porrada na mosqueteira, vamos levar aquele cavaleiro ali de boa, tomo na vantagem de elixir ali ó, está top, ele já brotou aquela terrelazinha ali na meiuca ali, já brotou a segunda construção dele, que é aquela fornalha, ela que é muito chata, entendeu? E lá ele jogou aquela casinha dos esqueletos né, entendeu? A lápide, aqui atrás eu joguei a minha também, estou vindo com o meu gigante, então está ficando igual, igual ali, bolinha de fogo caiu para cima das minhas caveirinhas, beleza? Vou brotar o meu Mega Servo, vamos ver ó, joguei aqui atrás né, porque eu estou usando o gigante lá para escudo mesmo, que esse deck do adversário lá em cima do TMD é muito complicado, cara, de construções assim, repara que já brotou o coletor de elixir lá para poder ficar na vontade, joguei a minha, o tronco né galera, que o tronco agora deu uma melhorada, está geral jogando com ele e está ficando maneiro, até aí beleza, está tudo igual, tudo normal galera, daqui a pouco vai começar a sessão de relâmpago, malandro, a arena vai ficar como? Tinindo, explodindo tudo, mas vamos lá, até aí beleza, ele veio com tudo ali, estou jogando o gigante aqui atrás né, vindo vagarosamente, está vindo, joguei aquela minha casinha ali de novo, ele está com a fornalha lá atrás, e com o coletor cheio, agora ele jogou aquela casinha do esqueleto ali, está aí no gigante, e o Mega Servo agora, e brotei o lançador, beleza, ele jogou aquele príncipe lá, príncipe não, cavaleiro né galera, olha isso, show, o Mega Servo junto com as caveirinhas já levou o gigante de ala né, a vida do gigante ficou muito ruim, depois dessa atualização, mas beleza, vamos lá galera, não sei se ele estava testando o deck cara, mas o deck dele não tem nenhuma carta tanque né cara, mas vamos lá, joguei o gigante ali, está aí nas caveirinhas, gigante está aí na mosqueteira, agora joguei a minha segunda casinha ali de esqueleto né, que é a lápide né, e ele está conseguindo defender lá cara, aquelas bolinhas de fogo detona tudo, jogou o raio ali ó, show, joguei eu, joguei o raio no caso né galera, então vai contando aí, um raio, comecei com um raio já destruindo né, um raio já joguei, show, a mosqueteira está lambendo tudo ali ó, com aquela bazuca ali sinistra, porrei a torre dele galera, repara que não chegou na minha torre ainda, nem fez cosquinha na torre, o cara é top mundial galera, olha isso, agora ele veio com um raio, jogou-lhe o relâmpago ali, para poder danificar a minha torre, para falar que assim, porra compadre, estou pegando o tubarão, pelo menos dá uma mexida na torre dele, vou ter que fazer, mas vamos lá ó, bolo doido ferrado ali, olha isso ó, mega servo lá, morte súbita galera, e caveirinha daqui, caveirinha dali, e a bolinha de fogo lambendo tudo lá, jogou mais uma forneira, está com o segundo coletor de elixir lá, ele quer ganhar a vantagem do elixir né galera, mas eu também estou atacando, não estou dando espaço, entendeu, não estou montando combo, estou procurando jogar, é, aleatório ali, para poder me defender né galera, aí vocês vão ver, meu segundo raio, aí eu me liguei o que, vou ter que levar aquela torre lá com raio, porque invadir vai ser muito difícil cara, chegou na morte súbita, ele está com 3 coletores de elixir, vai ser muito, mas muito difícil de chegar, porra, toda vez que eu estou gravando, aparece uma parada na tela, é impressionante isso galera, mas vamos que vamos, jogou raio ali ó, para lamber a porra toda, show de bola, mas vamos lá galera, isso aí, jogou ali a, aquele príncipe levou a parada toda, jogou a bolinha de, jogou a fornalha de novo ali galera, olha lá junto com as caveirinhas, o lançador veio, lambeu a porra toda, show de bola, beleza, faltando 2 minutos para acabar galera, essa batalha está insana, está frenética, joguei mais um raio lá, está contando aí galera, se não me engano é o terceiro ou quarto, já perdi as contas, beleza, já deixei com 800 de vida, e ele só trincou uma vez com o raio na minha torre galera, olha isso, top demais, vamos levar aquele mega servo dele, beleza, show, a vida está cheia malandro, brotei a segunda laprezinha aqui do outro lado, joguei o meu lançador, olha isso galera, o lançador vai levar geral ali ó, vai poder ajudar a matar aquelas caveirinhas ali, jogou o mega servo, joguei o segundo raio, o quinto raio, o quarto raio, perdi as contas né galera, como eu falei, joguei a mosqueteira aqui para pegar aquele mega servo, lava lambeu, vai levar de ralo, porque está porrando o meu lançador, joguei o mega servo aqui atrás, show de bola, bola, e agora está vindo pelo outro lado, olha que ele viu que está complicado né galera, e então eu estou atacando para o outro lado lá, jogou o raio, levou tudo, joguei o meu tronco, vai pegar na torre, vai dar um danozinho ali, show de bola, já mandei a carinha de sorriso, porque eu já vi que a vitória estava na minha mão, joguei o raio de novo ali, repara que não pegou na torre direito, porque você tem que saber aonde vai jogar o raio, se tiver tropas, ele direciona para as tropas galera, mas isso aí, chegamos em 60 segundos do final da morte súbita, está emocionante, está sinistro, joguei a segunda casinha ali, ele jogou, joguei o tronco lá galera, olha isso, ele jogou o... O relâmpago em cima da minha estropa já era, levou minhas tropas, olha agora galera, joguei a flecha moleque, deixei com 1,67 de vida, e agora galera, o que eu vou fazer? Vamos lá galera, olha isso, show! Relâmpago malandro, a carta do momento é relâmpago, impressionante galera, muito top, copia esse meu deck que é certeza de sucesso galera, top demais, ganhei o mito, o cara é top mundial, eu espero que vocês tenham gostado, valeu! Galera, o que eu tenho para vocês hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, quem gostou deixa o like, compartilha o vídeo com o amigo de vocês, se não for inscrito do canal se inscreva, tamo junto, abração, fui!